Fique conectado, fique informado, inscreva-se e acompanhe as atualizações do canal do Washington Luiz. Olá pessoal, o tema agora é futebol. A seleção brasileira está convocada para os dois próximos compromissos pelas eliminatórias Copa do Mundo Rússia 2018 contra Bolívia e Venezuela. O técnico Tite divulgou nesta sexta-feira, na sede da Confederação Brasileira de Futebol, os 24 jogadores para estas duas partidas. São eles, goleiros, Alisson, Muralha e o Everton. Zagueiros, Miranda, Marquinhos, Thiago Silva e Gil. Laterais, Daniel Alves, Fagner, Marcelo, Felipe Luiz. Meias, Casemiro, Renato Augusto, Paulinho, Oscar, William, Fernandinho, Lucas Lima, Juliano, Felipe Coutinho. E atacantes? Neymar, Douglas Costa, Firmino e Gabriel Jesus. No dia 6 de outubro, a seleção brasileira enfrenta a Bolívia, na Arena das Dunas, em Natal. A bola rola às 21 horas e 45 minutos. Já no dia 11, o Brasil pega a Venezuela, em Mérida, no Estádio Metropolitano, às 19 horas. 20 horas, no horário de Brasília. Washington Luiz, o blogueiro amigo da verdade.